E aí, filhotos! Eu sou a Nia, hoje eu gravando mais um vídeo pra vocês! Vô, blog! E esse aqui com meu pai! Fala, galerinha! Eu tô aqui com o Jombi com cabeça torta! É isso aí, galera! Já dá pra perceber já que o negócio aqui é meio doido, galera! E como é que funciona esse jogo aqui, filha? A gente tem que fazer as... Como é que é? Faz as porções... Primeiro a gente tem que fazer as porções... Tipo assim, ó! Eu já tenho todos os itens... Caramba, você tem isso tudo aqui já? Sim! É seu, é esse? É meu! Caramba, o meu lá na minha mesa não tem nada, mas eu vou fazer assim mesmo na minha mesa! Vai! Eu vou te ajudar a pegar esses itens aqui pra você também! Ó, já vou colocar aqui... Eu vou fazer minha porçãozinha aqui? Eu também! Eu já vou pegar já logo! Eu já vou pegar! Mas a gente não pode falar! Tá, eu não vou falar não! Eu já tô aqui, ó! Com a minha porção aqui já só esperando você! E a minha tá gostosa, tá? Ó, pai! Não veio o meu não! Sai, 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 sai! Calma aí! Você vai me dar a sua e eu vou te dar a minha porção? Pera aí! Sai daqui, sai daqui, sai daqui! Sai, 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 sai! Tá bom, tá bom, tá bom! Olha pra aquele buraco ali! Tô olhando, tô olhando! Não tô olhando pra trás! Não tô olhando, não tô olhando! Tá bem, tá bem! Tá bem, tá bem! Ah, para a minha porção! Sai, sai, sai! Não tô olhando, não tava olhando, não tava olhando, não tava olhando, não tava olhando! Olha, pai, se eu pego você! Não tava olhando! Faz logo essa porção, garota! Tá bem! Você quer fazer uma porção boladona pra mim, né? Não! Você quer sim, você quer sim, claro que quer! Não! Quer sim! Pera aí, deixa eu... Tá na cara que você quer me dar uma porção envenenada! Não! Vai, cada um pega a do outro, vai! Toma, toma, toma! Vou pular, peguei! Meu Deus! Um do lado do outro, mano! Tô com medo, mano! Na moral, tô com medo! Vou beber! Foi? Foi o bebê! Ih, eu tô com medo! Você veio a tocar na rocha de fogo! Eu mostrei uma porção! Que lindo! Que lindo! Ana, explodiu minha cabeça, galera! Vocês viram? Minha cabeça ficou grandona, mano! Vamos fazer mais uma, vamos fazer mais uma, filha! Tá, já tenho uma! Agora você tá ferrado, tá? Que agora eu vou pegar uma boladona pra você também, que você vai ver! Pera aí, deixa eu esvaziar a minha! Não sei se vai ficar muito gostoso, tá? Eu também não sei se vai ficar tão gostoso assim! Já tá pronta! Como assim? Já tá pronta a minha! Nossa! Foi tão rápido! Aí, quer pegar logo a minha? Ou você não fez ainda? Eu não fiz ainda! Caramba, que demora! Olha, olha! Vai pra sua mesa de poções! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Vou pra lá de novo, tá bom! Eu vou te dar uma coisa bem deliciosa! O quê? Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Meu Deus, olha na cara! Ih, galera! A Ana bugou toda, galera! Agora eu, agora eu, agora eu! Olha eu, olha eu, olha eu, olha eu! Vai, vai! Tá tremendo por quê, Ana? Tá tremendo por quê? Vou tomar! Vou tomar! Ai, mano! Eu tô com medo! Ih, galera! O que que é isso, mano? Eu fiz cocô? Ih, galera! Eu tô voando, mano! O que é isso? Eu fiz um cocôzão e tô voando! Eu até vovô de novo! Galera, a Aninha fica me trolando, mano! O que é isso? É um pedaço de meu cocô! Me dá que é meu! Sai que é meu! Cadê meu cocô? Era meu, mano! Eu vou te ensinar umas coisas! Vem cá! Tá! Vem cá! Me segue aqui, me segue! Aham! Me segue! Pegar as coisas! Bom, mas aquela da aranha, você tem que ficar peixe! Ih, Ana! Peixal! O quê? Eu tô sentindo falta de alguém aqui no vídeo! O que que você acha? Ah, eu tô bem! E o nome dele é Laiquinho, galera! Eu também tô sentindo falta! Então vem, 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 Laiquinho! Vem, Laiquinho! Falar com os nossos inscritinhos! É mesmo! Ei, filhotinho! Já deixou o like? Deixa o like! Só clicar ali embaixo! No dedinho pra cima! Deixa o like! E se inscreva no canal! Deixa o like! E ativa o sininho! Deixa o like! Like, like! Deixa o like! É isso aí, galera! Ih, galera! Ih, também é! Eu peguei um negócio de bomba aqui, galera! Que a Aninha me arrumou aqui! E ó, não deixa o like triste não, galera! Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, beleza, galera? Ele vai ficar muito triste! Já pensou em deixar o like triste? Ele é tão legal com a gente! Ele é tão legal! Tão bonitinho, mano! Tão bonitinho! Então já vai deixando o like aí, galerinha! Pai, vem cá, vem cá, vem cá! Calma aí, deixa eu só colocar a minha bomba aqui! Como que coloca a bomba aqui? Ixi! O quê? Cadê a minha mesa, mano? Ah, minha mesa é essa aqui! Ou não? Não, essa é minha! E cadê a minha, mano? Eu não sei! Ah, tá! A minha é essa daqui, ó! Que tem o negócio aqui em cima! Nossa, não tenho nada ainda! Pô, agora eu tenho a bomba! Vou fazer uma aqui então, hein, filha? Ó, pai, eu vou fazer uma aqui pra você... Pra você ir lá pra... O lugar das aranhas, tá? Tá! Eu vou fazer uma aqui bem gostosa, tá bom? Essa daqui é igual um suco de... De uva! Aranja? Suco de uva! Só que ele tá um pouco estragado! Mas ele é legal! Você vai gostar! Hum, bem suco de uva! Mano, eu vi, acabei de ver! Você jogou o Nemo ali dentro, Ana! Ana, você jogou o Nemo dentro de um caldeirão? Eu não acredito, mano! Eu acabei de ver! Eu tava aqui e eu vi você jogando o Nemo aí dentro, mano! Não, pai! É porque é pra gente nadar o Nemo! Tadinha do Nemo, mano! Agora eu quero que você toma a minha aqui! Toma a minha! Ih, ficou preta as duas, hein! Vai, já pega a minha aí no chão aí e solta a sua aí! Tô com medo, mano! Mano, vamos tomar juntos, vamos tomar juntos! Vem cá, fica do meu lado aqui! Ó, deixa eu fazer um, dois, um, dois, três e já! Tomei! Aê, 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 aê! Boa, galera! Que isso? Que isso? Você virou fantasma, mano! Eu virou fantasma peidão, galera! Como assim? Pera aí, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Isso é normal? Isso é! Um fantasma peidão? Ih, eu acho que eu perdi a força! Olha o meu cocôzinho ali, olha o meu cocôzinho! Me ajuda a pegar o meu cocô! Vem cá, pai! Ai, meu cocô! Vem cá, pai! Caramba, você também tomou? Você também tomou? Eu também! Eu não tô conseguindo andar, eu não tô conseguindo andar! Eu não tô conseguindo andar! Eu não tô conseguindo andar, ô filha! Eu morri! Ih, galera! Eu botei bomba! Vou resetar, resetei, resetei! Vou fazer outra agora! Ô, pai, você resetou nos quadradinhos? Resetei, não! Resetei ele no quadradinho vermelho! Ah, tá! Hum, eu tenho poucos ingredientes, cara! Mas eu vou tentar fazer uma parada bem maneira aqui pra você, tá bom? Tá! Ixi! É! Quero me cobrar dinheiro aqui, mano! Meu Deus! Você tá doido, tem dinheiro nem pra mim! Colocar um pãozinho! Ah, pai, a gente vai ter que treinar! Um pedacinho de cérebro! Isso! Não é cérebro, não é cérebro, não é de verdade não! Pode ficar tranquilo! Sim! Já fez a sua? Tô fazendo! Eu fiz a minha aqui, já tá pronta na minha mão! Branquinha, tá? Suquinho de limão! Suquinho de limão pra você! A minha é suco de blueberry! Hum, eu quero, eu quero, mano! A minha tá me trolando, galera! Não! Ela tá me trolando, galera! Caramba! Que isso, mano? Eu morri! Eu também! Que que é isso? Eu tô explodindo, eu tô ficando claro, eu tô ficando... Que isso, mano? Ana! Ana, que isso, mano? Mano, eu pareço um monte de perna mole, galera! Caramba, galera! Caramba, galera! Ai, vamos fazer isso! Vou resetar, resetei, resetei! Caramba, mano! Vamos fazer isso logo? Fazer o quê? Com a maior? Não, não beber essa poção aqui! Não é pra beber? Não é pra beber? Não é essa poção aí! Não é pra beber essa poção aí! Isso ainda... Tá bom, só vou segurar, só vou segurar! Posso beber só um golinho? Não, só um golinho não! Só um golinhozinho, pô! Não! Essa poção é de hoje! Não é pra beber nem um pouquinho, não? É estragada! Ela tá estragada! Mas parece tão gostosa! Só um pouquinho! Só um pouquinho, prometo! Só um pouquinho! Tá bem! Não vai acontecer nada comigo! Eu não vou explodir, né, Ana? Não! Tá bom! Não vai acontecer nada comigo? Nada, nada! Galera! Eu soltei um cocôzinho! Olha aqui, pai! Ai, galera! Eu fiquei uma boneca! Acorda, Ana! Levanta aí, mano! Ai, me ajuda! Calma, calma, calma! Eu vou te trazer uma poção que vai te curar! Calma, calma, calma! Já volta! Ela vai te curar! Já melhorei! Já melhorou? Sim! Mas você tem que tomar a poção do mesmo jeito! Calma! Eu vou te dar a melhor poção do mundo! Você vai melhorar, filha! Você vai melhorar! Toma! Toma! Toma essa poção aqui rápido, mano! Não, não vou... Toma! Bebe aí, bebe aí! Bebe aí, mano! Bebe aí, mano! Só um pouquinho! Tá! Aí, ó! Melhorei! Eu falei que você ia melhorar, mano! Essa é a melhor poção que existe, cara! Aqui, pai! Eu vou fazer uma poção que a gente vai conseguir ir lá pra além! Toma aí! Beleza, beleza, beleza! Que eu vou também tomar! Vou tomar junto com você, então! Show! Se dá errado, eu vou tomar outra! Tomei! Ó, vem! Me segue! Parece aquele bug do... Parece o bug do Brookhaven, mano! É, me segue! Me segue! Galerinha, pra quem quiser aprender a voar, assim, no Brookhaven, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards, aqui em cima! Não perca esse vídeo, galera! Tá muito maneiro! E é de verdade mesmo, galera! Funciona o bug do Brookhaven! Funciona! Você vai voar igualzinho, tá voando aqui, ó! Ô, pai! Oi! Tá vendo aquela teia ali? Hã? Tá vendo? Hã? Tô, tô! Tô, tô! Hã? Próxima da gente! Hã? Eu trouxe um zumbi! Tem zumbi ali, mano? Não! Eu vi uns vídeos que o pessoal vira zumbi! Até agora não vira zumbi! Eu acho que não funciona, não! Funciona, sim! Eu quero virar um zumbi! Mas eu não sei a poção! Ih, galera! A gente vai ter que fazer mais vídeos desse, então, hein, filha? Ô, pai! É porque eu não treinei a... A escola de bruxas... Eu não aprendi! Ah, tá! Vou ligar pro Harry Potter, então! Harry Potter! Eu sou a fã do Harry Potter! Que isso, mano? Que isso? Você pegou a aranha! Eu peguei a aranha? Era pra eu pegar mesmo? Era, agora você bugou! Eu buguei? Aham! Como que eu saio daqui, mano? Vamos sair fora daqui! Aqui, aqui! Sai daqui! Sai daqui! Eu tô andando! Eu vou resetar lá quando eu chegar lá! Pera aí! Pode vir tranquilo! Eu tô saindo, né? Porque bugou mesmo aí pra você! Pronto! Mas eu tô aqui ainda! Pronto! Você tá lá já? Já! Eu tô indo com a minha aranha voando, porque eu tô com medo de resetar e eu perder ela! Será que não perde, não? Perde! Então eu vou segurando ela aqui, que ela já tá querendo fugir! Então eu vou te fazer um suquinho de laranja muito top! Ah, não! Com perninha de aranha! Vou fazer! Ô, pai! 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 Também tem outra coisa aqui, ó! O quê? Na... No deserto! Sério, mano? Aham! Só você me seguir que eu te mostro! Não, então peraí, peraí, peraí! Não mostra pra ninguém ainda! Por quê? Vamos mostrar no próximo vídeo? Eu acho uma boa ideia, pai! Perdeu a aranha! Eu perdi minha aranha, mano! Ah, mano! Não acredito, galera! No próximo vídeo você vai botar a aranha de novo, tá? Beleza! Galerinha, então eu acho que a gente vai ter que deixar ele falar de novo, né filha? Pelo menos a última vez! É! Ele tem que falar pelo menos umas duas vezes no vídeo pro pessoal não deixar ele triste, né, mano? É mesmo! Então, fala aí, amigo laiquinho! Ei, filhotinho! Já deixou o like? Deixa o like! Só clicar ali embaixo! No dedinho pra cima! Deixa o like! E se inscreva no canal! Deixa o like! E ativa o sininho! Deixa o like! Like, like! Deixa o like, filhotinho! Então, galerinha, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! E já deixe o seu like! Um beijo, galerinha! Tchau, galerinha! Até a próxima! Até a próxima, galera!